19 horas 13 minutos horário de Brasília Show do Spawn Quem sabe arrebenta Quem tem talento vai longe Sucesso Espanha E Argentina Argentina desde 4 a 0 Davi Melo O Pietro Cabral fez 3 gols O João Vicente fez 1 gol O Pietro arrebentou 3 gols Está sendo o cara do jogo Melhor em campo Está aí o Pietro de novo Lucas Chutou errado Vai mandar para o gol A Espanha perde o jogo A Espanha tenta reverter Uma situação que está complicada Uma situação que está complicada O show tem que continuar Daqui a pouco tem mais um campeão de audiência A Argentina vence por 3 a 0 4 a 0 4 a 0 Vamos lá Espanha no campo de defesa A Argentina vai tentar mais um A Argentina vai administrando o resultado A Argentina vai administrando o resultado Olha! Olha aí! Isso Miguel Lateral para a espada Miguel deixou para o Davi Davi Melo Miguel, camisa meia dúzia É a chance, é a chance, João Vicente Manda seguir a arbitragem O time da Espanha se vira como pode Vai bater para o gol, é a chance Ah mãe, traz copo para a Lu Traz um copo para a Lu Vida que segue, vamos ver, o jogo continua 4 a 0 Argentina Argentina vai ganhando de 4 a 0 Olha só aí, a Espanha tem a chance do primeiro gol Essa é a chance, ele fez Gol É dele, Vitor número 7 Não, foi o Pedro Pedro, Pedro Troquei, troquei o nome Pedro 4 para a Argentina, 1 para a Espanha Valeu Pedro Pedro Vamos Espanha Pedro Desculpa, acabei confundindo, querida Pedro Pedro Número 7 Fez o primeiro gol da Espanha Argentina 4, Espanha 1 Pedro botou a bola na rede Para não Pedro Para não Pedro Está acabando Está acabando o jogo gente Para não Pedro Para não Pedro Garamento Vinícius Para não Para não